A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta sexta-feira, dia 14 de maio. Em menos de duas semanas, dois fatos políticos curiosos aconteceram na Câmara Municipal de Araraquara e que pela dimensão das declarações surgidas nos levam naturalmente a fazer uma análise sobre a sua veracidade ou não, sobre as suas consequências ou não. Primeiro foi a vereadora Filippa Brunelli que, indignada com a postura de alguns colegas, botou a boca no trombone dizendo em alto e bom tom, posso não aprovar nenhum projeto de lei, mas irei denunciar até meu último dia como vereadora dentro desta casa a sujeira que lá habita. Passados dois ou três dias, o dito ficou pelo não dito. Houve um consenso para que o assunto não fosse escarafunchado. Assim, não havia mais sujeira e tudo se tornou praticamente limpo. Esta semana, após denúncia que chegou até o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, o Aloysio Boi, a denúncia dizendo que Carla Missurino, assessora da vereadora Luna Meyer, apesar de afastada das suas funções na Câmara, mediante atestado médico, estaria atuando em seu escritório de advocacia e a citada funcionária acabou sendo, então, exonerada por causa disso. Mas, de acordo com a vereadora Luna Meyer, a funcionária em questão está com atestada há muito tempo e, quando um cargo comissionado entra nessa fase de atestado pelo INSS, pode ser exonerado. Como estou sem funcionário, disse a Luna, há quase 72 dias e não posso ficar desfalcada no gabinete, não tenho condição de segurar a vaga, explicou, acrescentando que tudo foi feito em comum acordo e em paz. Só que a Carla rebateu, rebateu a vereadora, dizendo que a exoneração não foi nada disso, não foi amigável e disse até estou doente fazendo tratamento médico e ela, Luna, sabe perfeitamente disso. A Carla conclui que faz questão de responder a sindicância para provar a verdade dos fatos e manda um recado, novas surpresas virão por aí em relação ao fato da minha exoneração estando doente em tratamento médico. E isso é o que realmente pega. Novas surpresas virão por aí. Embora exista a ameaça, é evidente que tanto quanto o caso da Filipe Brunelli, este também está fadado a terminar em pizza, creio até mesmo que desencontros assim pouco tem ou quase nada tem de importante capaz de mexer ou estremecer-o com o legislativo. No entanto, é preciso se ter equilíbrio ao se fazer acusações. Mas o que eu quero dizer é que esses descontroles podem ocasionar situações mais graves e se tornar em práticas injustas. Às vezes, o silêncio é o melhor caminho, a não ser que Carla tenha de fato algo que comprove imposições injustas por parte da vereadora e também da própria Câmara Municipal. Este é o ponto de vista do nosso editorial.